A igreja é com a paz do Senhor Jesus, essa paz possa reinar nosso coração, não só hoje, mas até a vida de Jesus, né? Que está próxima da igreja. Eu louvo a Deus pela vida da irmã, do Senhor Maria Elisângela, que me fez esse convite. Pra mim sempre é uma honra sair pra ministrar, falar de Jesus. Aleluia! Eu amo falar de Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor, da missionária, neste ponto de missão, por cada vida do pastor Isaías, por cada vida dos irmãos que estão aqui essa noite, que se deslocaram da sua casa, que estão aqui para receber todo aquele que sai da sua residência, do seu comodiz, pra ouvir a palavra de Deus, ele terá uma recompensa, uma recompensa espiritual. Glória a Deus! Amém, irmão? Glória a Deus! Nós sabemos que nós estamos vivendo, nos últimos dias, aonde nós estamos vivendo uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Glória! No livro de Mateus, versículo 11, capítulo 28, vai dizer, Vinde a mim todos que está descansado e sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus nos dá uma promessa de bom ânimo para a igreja. É os últimos dias, igreja. Quantas pessoas não têm pregado mais o arrebatamento da igreja? Aleluia! E os pregadores em um culto que já não pregam mais a santidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer, sem santidade, ninguém verá Deus. É verdade! Porque a porta do céu, ela é estreita. O caminho é apertado. E cada dia mais vai ficando apertado. Muito nos últimos dias, eles não vão suportar. Vai vir escândalo e por cima de escândalo. É lícito que tudo aconteça. Jesus, Ele cuida de nós. Ele cuida da igreja. E o julgamento de Jesus vai começar pela igreja. É pela igreja que vai começar o julgamento. A prestação de conta vai começar por nós. Amém? A igreja tem que estar de espera. É tempo da igreja despertar, sair do seu culto, deixar a frieza espiritual. Amém? Glória a Deus! Quando a missionária Elisana me perguntou se eu poderia vir nesse poço. E eu disse, meu Deus, qual é a palavra? Eu não me inicio com a palavra de tema. Ela disse, a missionária Antônia vai ser o culto de missões. Eu pensei no livro de Jonas, né? O profeta Jonas, que Deus levantou aquele homem, ele quis se esconder, mas Deus pegou ele, né? E o Senhor falava, não é aí, filha minha. Eu disse, meu Deus, vou lá no livro de Apocalipse. Que bom, os pregadores pregam o Apocalipse. Que é o livro das revelações. Aleluia! O Senhor falou também, meu irmão. Eu disse, meu Deus. E o Senhor falava no livro. Gênias. Eu disse, é forte. E nós que ministramos a palavra de Deus pela misericórdia, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o que o Senhor quer falar com a igreja? Porque o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus é fiel. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, igreja. Mas difícil mesmo, que as pessoas estão querendo mais ouvir da boca do homem do que da palavra. É verdade. Contem, crente dentro da casa do Senhor, que quando está passando, foi no apelo, ele corre atrás. Vou atrás de fulano. Para Deus falar comigo. Está errado, irmão. Ajoelhos. Fale com Deus. Jesus. Consaga a tua vida. Pregue a palavra. A palavra está aqui, a boca de Deus. Essa palavra, ela não mente. Ela não volta atrás. Ela é verdadeira. Ela é fiel. As promessas de Deus estão aqui para nós. Mas nós temos que querer. Porque nós temos uma luta. Gói e uma pregou. Uma luta da carne contra o Espírito. Mas está nas nossas mãos. O que nós vamos alimentar? Se é a carne ou é o Espírito. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a santa palavra do Senhor. Agora eu vou para a palavra. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor discípulo quando escreveu o profeta Jeremias. Jeremias. Capítulo 23, verso 29 ao 40. Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra é do Senhor. Amém? Amém. Vamos ler. Amém? Não é a minha palavra como for? Diz o Senhor. E com o martelo que esmiúça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Diz o Senhor que curta as minhas palavras. Cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas. Diz o Senhor que usa de sua língua e diz. Eis que eu sou contra os profetas. Profetiza sonhos mentirosos. Diz o Senhor. E os conta e faz errar o meu povo. Com as suas mentiras. E com as suas leviandades. Pois eu não os enviei. Nem me dei ordem. E não trouxeram proveito nenhum a este povo. Diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo. Ou qualquer profeta. Ou sacerdote. Dizeram. Qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás. Vós sois o peso. Eu vos deixarei. Diz o Senhor. E quanto ao profeta. E ao sacerdote. E ao povo que disser. Peso do Senhor. Eu castigarei. O tal homem. E a sua casa. Assim direis. Cada um ao seu companheiro. E cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor. Que falou o Senhor. Mas nunca mais. Vós lembrarei. Do peso do Senhor. Porque a cada um. Lhe servirá. De peso. A sua própria palavra. Vós tornei. As palavras. Do Deus vivo. Do Senhor. Dos exércitos. O nosso Deus. Assim dirás. Ao profeta. O que te respondeu. O Senhor. O que falou. O Senhor. Mas. Por que dizes. Peso do Senhor. Assim diz o Senhor. Por que dizer. Esta expressão. Peso do Senhor. Havendo vós. Eu ordenado. Não direis. Peso do Senhor. Por isso. Eis que também. Eu me esquecerei. Totalmente de vós. E a vós. E a cidade. Que vós dei. A vós. E a nossos pais. Tirarei da minha presença. E porei sobre vós. Perpeta. O próprio. E eterna vergonha. Que não será. Esquecidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amada igreja. A palavra do Senhor. Ela é uma palavra muito séria. Quantos estão brincando. Quantos estão nos rantares do Senhor. Brincando. Profetizando. Falando aquilo. Que Deus não mandou. Mentindo com as pessoas. Brincando com o seu emocional. Com a sua esperança. Quantas vidas. Almas. Mortas. Por ouvir mentira. Do falso profeta. Do falso sacerdote. Do falso pastor. Da falso missionário. Irmão tá cheio. De mentirosos. Mas a ira do Senhor. Está sobre eles. Glória a Deus. Aleluia. A justiça de Deus. Deus abobina a mentira. Quantos estão pulando. Cantando. Dizendo que é Deus. E é o espírito do engano. E a igreja vai acompanhando. As mentiras. Os falsos profetas. Porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Deixaram de se prostar diante de Deus. Preferem mais. Preferem mais a mentira. Do que a verdade. Aleluia. Está contaminada. A igreja vai mentira. A mortalada. São muitos que entraram pela mortalada. E são poucos. Que vão entrar. Pela porta estreita. É o tempo da igreja se prostar. Diante do Senhor. Pediu todo o discernimento. Senhor. Me dá o todo o discernimento. Para saber o que vem de ti. O que não é de ti. Porque as falsas profecias. Elas vão matando o ser humano. O servo de Deus espiritual. Às vezes. Você está alimentado por algo. E não recebe. E Satanás. Ele é sagaz. Ele vai matando você aos poucos. Quando já não querem vir mais para a casa de Deus. Porque estão mortos espiritual. Aleluia. É verdade. São mentiras. São mentiras. E qual é a característica do falso profeta. Está aqui. É aquele que não prega a palavra de Deus verdadeiramente. Quando ela tem que ser pregada. Porque a verdade. Ela liberta. Quando você fala de Jesus. Verdadeiramente. Ele vai libertar você. Aleluia. Jesus é o libertador. Não adianta eu vir aqui e dizer. Oh irmão Jesus vai te dar isso. Eu estou mentindo. Eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Irmão Jesus se perda. Jesus te ama. Irmão se consagre diante de Deus. Se santifique diante de Deus. Quantos e quantos estão ministrando a palavra de Deus. Que não perdoa. Que percebe. O seu irmão é assustador. Irmão é assustador. O que está acontecendo dentro do tempo. Entre a igreja é assustador. Está pulando. Está profetizando. Está cantando bonito. Está usando robô lá embaixo. Não tem nada. Mas está perseguindo o seu irmão. Da hora não encontraram. O que é isso igreja? Glória a Deus. O que é isso? Vocês vão derrante. Até quando ouvirá a doutrina malita do homem? Glória a Deus. Deus usa os verdadeiros. Os profetas ainda tem. Diante misturado dos sozinhos. Tem os verdadeiros que vão te despertar. Que vai ler a palavra do Senhor. Que não vai chegar aqui pulando. Se exaltando. Vai ajudar a abrir tua visão espiritual. É a palavra de Deus que ela vai ensinar. É a palavra de Deus que vai abrir a minha visão espiritual. Para que Satanás não me engane. Glória a Deus. Tem gente que diz que Satanás é besta. Não é. Não diga isso. Não é. Ele é astuto. Ele é astuto, igreja. Se nós não nos colocá-los em oração. Tira um tempo. Quando os crentes eu visito. E quando eu tenho coragem. Eu não tenho força para consagrar. Já está esse tempo da frieza espiritual. Já chegou a esse tempo. Aleluia. E quando eu prego a dor. O profeta falou. O salve tira. A igreja é este. Aí vocês estão dizendo que estão adorando a Deus. Vocês estão dizendo que estão me adorando. Bando de mentirosos. Aleluia. Os jovegos. Aleluia. A igreja é mais ágil do homem. Do que a própria palavra de Deus. Alegra-se mais quando vê um pregador. Vestido. Olha a Deus. Favoso. Alegra-se. Pula. Está adorando Deus? Não está. Adorar a Deus, irmão. É você adorando o Espírito em verdade. Independente. Quem vai estar ou tal. Não. Os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai, Espírito em verdade. Quando só querem pedir. Pedir aquilo para Deus. Mas não querem sacrificar a sua vida. Não querem renunciar as suas próprias vontades. Glória a Deus. E Deus dá a missa. Senhor, quem me diz. Mas como igreja. Cadê a oração? A santificação. A tua comunhão. Nós vamos prestar conta com Deus. Glória a Deus. E você não falar o que Deus está mandando. Eu falar. Eu vou prestar conta com Deus. Eu posso ser convidada só uma vez. Para ministrar em igreja. Não tem nada não. O importante é que meu Deus seja glorificado. Mas eu falo que o Espírito Santo do Deus. Aleluia. Para com a igreja. Glória a Deus. Eu digo de vocês despertar a igreja. Eu digo de vocês chorar. Rasgar o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. É o coração que tem que ser rasgado diante do Senhor. É o coração. É a humilhação. É a consagração. É a oração que Deus quer. A santificação. Como que você vai ouvir a glória de Deus? Agora eu te pergunto. Como que você quer ouvir a glória de Deus? Se você não se consagra. Se você não levanta propósito diante de Deus. Se você não ora. Quantos tem Espírito imundo de murmuração? Espírito imundo de murmuração. Eu não tenho isso, Deus. Para com isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Ele fará muito mais daquilo que tu imagina. Aleluia, Jesus. Não olhe para uma circunstância. A circunstância sempre a velha da minha vida. Sempre a velha da velha de quando nós tivermos viva aqui nessa terra. Vai haver circunstância. Vai haver a relevante. A palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias. Nós não levantarão reino contra reino. Nação contra nação. Irmão contra irmão. As restantes, pelo nosso coração, eu não acredito. A minha irmã está se levantando contra mim. Eu não acredito que a minha irmã está me caminhando. Uma mulher que conhece a palavra de Deus. Que disse sempre do Senhor. A gente dói porque a gente encarga. A gente vai se sentir. Mas a palavra de Deus não deixa nós ser camados. Vamos dizer que nos últimos tempos. Aleluia, Jesus. A gente não deixa ser escândalos. E a palavra do Senhor é para a igreja. A aliança de Jesus é com a igreja, não é? Deus está falando aí com nós. Somos escândalos, traições. É com nós. Somos falsos profetas. Deus está falando com nós. Vigiai-vos. Vigiai-vos. Porque vai chegar na última hora. Se possível. O falso profeta encarnará. Deus escolhido. Glória a Deus. Deus escolhido. Toda essa palavra. Deus tem a misericórdia de mim. Porque há Deus escolhido, irmãos. Há Deus escolhido. Se possível, se nós não vigiar. Eu posso ser enganada. Eu estou ministrando aqui. Mas se eu não vigiar. O Espírito enganou-se de novo. Pode me enganar. É por isso que a palavra de Deus fala. Vigiai-vos. Examinai-vos. Para saber o que vem de mim. E o que não vem de mim. Aleluia. E muito já não tem mais. O dono pede mais um dono de sentimento. Irmão, corra atrás da palavra de Deus. Adore a Deus. Busque a Deus. Esse é o alimento. É aqui, irmão. Que vai ensinar. Todas as formas. De nós entrar no céu. É aqui. Que vai nos dar força. É a palavra do Senhor que vai santificar. Nossa forma de viver. É a palavra do Senhor. Que vai nos ensinar. Como orar. Como jejuar. É a palavra do Senhor. Que vai nos ensinar. Como perdoar. É tão difícil o perdão. Não é fácil. Se eu disser para vocês que é fácil. Não é. Mas Jesus disse que é para nós amar, perdoar. Para nós se santificar. Diante do Senhor. Quando nós não pegamos o arrebatamento. Por quê? Porque está existindo tanto falso profeta. Que ele entra sobre o malpéu. E não pega mais a santificação. E o arrebatamento. Por quê? É por isso que a igreja. Ela já anda. Com pouca visão. Não querendo mais saber. Da santificação. Da renúncia. Do arrebatamento que está próximo. Até o sim. Que os irmãos estão falando do arrebatamento. Se nós se calarmos. As pedras vão falar para nós. Não se calem. Foi do arrebatamento. Um dia o Senhor me deu o sonho e disse. Fale. Prego o arrebatamento. O Senhor não importa quem vai acreditar. Prego o arrebatamento com a minha igreja. Aleluia. O que é que eles vão voltar. Mas não fala mais que eu vou voltar. E na igreja vai ficando sério. Quantos líderes espirituais. Pastores. Missionários. Que estão na frente do mundo. Já não passam mais na santificação. Já não pregam mais a verdade. Com o pé desagradão. O homem para. O homem não salva. O homem não liberta. Jesus. Aqui salva. Aleluia. Aleluia. Pode ser qualquer momento. Ora. Por que eu não falei naquela vida. Quantos líderes espirituais. Já tornam mão. Nunca notizem a mentira. Por que são covardes. Deus não levando um pastor. Uma missionária. Vai levar a minha palavra e fala. Mas não acredita mesmo. O importante é que você falou. E manda um poço pregado. E se o que a minha igreja vai ficar vazio. Não importa. Importa que você prega a verdade. Aleluia. Porque naquele grande dia. Vai ligar um pastor. Diante do todo poderoso. Vai ligar um missionário. Diante do poderoso. E você vai dizer o que a Deus? Você vai dizer o que a Deus? Desculpas. Aquele grande dia não terá desculpa. Nem para mim. E nem para você. Que está ouvindo a verdade. Jesus é que liberta. Sai então como diz. Fala de Jesus. Vai aos hospitais. Vai aos pregios. Quanto é salvo. Se relacionar. Está dentro dos hospitais. Quantas filhas faccionais estão dentro dos presídios. Precisam da minha palavra. Quantas e quantas e quantas almas estão descendo ao abismo. Aleluia. Sem a oportunidade de falar. Eu quero Jesus. E nós ficamos com o abismo. E nós ficamos com o abismo. Como diz. No medo. No medo de falar a verdade. É verdade. No medo de entregar. Tira um dia. Tira um dia para não visitar teu irmão. Tira um dia para não falar de Jesus. Hoje eu vou no hospital. Hoje eu vou no presídio. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar que Jesus liberta. Eu vou falar que Jesus liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai cobrar de nós igreja. De nós. Se nós não falamos a verdade. Para as vidas que estão precisando. Amém. Até aqui falou o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero que a igreja fique de pé. E a gente vai fazer uma oração. Uma oração. Pega para frente. Sai das suas cadeiras. A gente vai fazer uma oração. Aleluia. Eu quero que vocês. Pela igreja. Pela pastora desse ministério. Pelas irmãs que estão na frente do culto. Não é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual tremenda. Tem dia que levanta. Eu não tenho força. Deus dá força alcançada. Deus levanta o caído. E a juventude. Precisa ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jovem. Venha mais para cá para frente. Passe mais para cá. Jovem. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus. Pai. Deus. Filho. Espírito Santo. Aleluia. Nesta noite. Meu pai. Eu me coloco diante de ti. Senhor. Nada sou. Meu pai. Eu não sei. Que diminui a erro do crente. Papai querido. Que eu desapareça. E não apareça. Meu pai. Comigo com teu sangue. Senhor. Aleluia. Eu peço. Papai. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra de estudo. Que fez. Eu não te dou muito. Eu não vou ser negado. Meu pai. Eu te aprecio. Meu pai. Eu te aprecio. Eu te aprecio. Eu te aprecio. Meu pai. Pastor. Pastor. Eu te aprecio. Meu pai. Eu te aprecio. Eu te aprecio. Eu te aprecio. Eu te aprecio. Meu pai. Eu te aprecio. O nome de Jesus. Queima. Eu te aprecio. Aleluia Jesus Queima Jesus todo mal aleluia meu Deus, em nome de Jesus que há viva o mito nesta igreja em nome de Jesus que quer salvação, meu Pai levanta sobre ele levanta, meu Pai queima toda palavra toda oração contária queima Jesus todo mal, Jesus em nome de Jesus muito, meu Pai, assim eu te peço e te agradeço, meu Pai porque toda oração e toda glória seja dada a ti, Senhor mas muito obrigado, meu Pai por esta vontade aleluia, Jesus em nome de Jesus oh Deus, assim eu te peço agradecendo, meu Pai o Espírito Santo de Deus meu Pai, amém, Jesus aleluia, Jesus amém